A terapia do amor, ela tem ajudado dezenas, centenas, milhares de pessoas e vai ajudar você que precisa da direção certa. Mais do que isso, nós vamos fazer uma interseção forte para resolver pela raiz o fracasso sentimental. O espírito que tem causado a divisão, a separação, as brigas, as contendas. Você está muito mal no seu relacionamento, mas você quer dar um fim nesses fracassos, dar a volta por cima e escrever uma nova história. Nesta quinta-feira, eu estarei pessoalmente às três da tarde e também às oito da noite na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Tchau, tchau.